Música São 7 da manhã, o Felipe tá ali, ó, respondendo e-mail Estamos trabalhando E aí, gente, estamos numa hospedagem em Amparo, interior de São Paulo Vocês viram na introdução que é uma hospedagem diferente Estamos numa capelinha desativada, centenária Sem menos, centenária Você olha aqui, ó, não tem nada a ver com uma capela, né? Ela foi toda reformada e a parte de trás é um container E a gente vai mostrar depois pra vocês direitinho porque Agora, tem café da manhã, lá na sede, lá em cima Eu tô ansioso, eu adoro E esse é o nosso café da manhã É uma torradinha com pão que é feito aqui de fermentação natural Uns tomatinhos, tem um queijo por baixo Um rovinho de gema mole, né? Um iogurte com frutinhas E aí? Espera só um pouquinho Antes do tour, já deixa o seu like O seu comentário Fala, eu vi até o fim Eu vi até o fim Aqui não vai estar no fim, Fê Mas é porque a gente esquece de pedir pra vocês deixarem o like Que isso ajuda muita gente Então, deixa o seu like, seu comentário Ativa o sininho É isso Um iogurte Bom, gente, a entrada da fazenda é aqui Por uma estradinha de terra, né? Uns 500 metros de estradinha de terra E aqui, ó, tem um laguinho com patinhos Olha o caramelo lá Não é caramelo, Felipe? É melado Tá bebendo um lacuninho, meu lado Aqui, acho que fica a casinha do caseiro, né? Tem aquela casinha verde Que é pra hospedagem A gente vai mostrar pra vocês Ó, a gente tem um companheiro aqui Um campanheiro De... Olha a coxa dele Ele é um pão de corrida Ele tá acompanhando a gente nesse tour aqui Ó, aí tem essa estradinha aqui Vocês já devem estar ouvindo um barulhinho de rio Ele tá passando cocô Aí tem um barulhinho de rio Tem um rio que passa aqui, ó Na pontezinha aqui E lá pra cima, acho que tem uma cachoeira Que é acessório pra gente E tem uma outra quedinha ali Que a gente já vai mostrar O riozinho desse lado Do outro Ali a casa verde É uma hospedagem É uma casinha Que é colonial, né? Ela falou pra gente É uma casinha colonial Ela tem o seu padrãozinho Né? Mas é bem casinha de sítio mesmo Isso E aqui, ó Já virando Já é a Thulia Que é a casa Que é onde a gente Comeu o café da manhã Que vocês viram E é onde você chega Você já vira aqui Chega E se você é recebido Nessa casa também tem um co-working A cozinha cósmica Mas a gente vai mostrar ali A queda da cachoeira primeiro Nossa, Felipe Eu quero tentar tomar um banhinho ali Primeiro E depois a gente sobe na piscina Delícia, né? Olha Essa queda é muito gostosa De ficar embaixo Eu acho Bom, e aqui é a entrada Pra Thulia Thulia Que a gente explicou Esse nome é bem bonito Thulia, né? Muito E ali, ó Dá pra ver já A casinha amarela Que é a outra hospedagem Ali em cima É a sede, né? É a casa principal A casa Mostra isso aqui, né? Que que é isso? Aqui tem umas bananeiras Ali tem um pé de couve Ó, que legal Não, eu achei que você ia me falar Daquele ali, ó Ali parece que é um berçário de planta Esse negócio com o Berto Ó, tem um marinho Com alguma coisa aqui, ó Aqui é essa hortinha Olha quanta bananeira Ó quem tá esperando a gente Pra seguir caminho Ali, então Como eu tava falando É a sede É a casa da família Aí aqui é a entrada Da Thulia Onde a gente tomou café da manhã E aqui acho que tem Coworking também Pra quem precisar trabalhar O que mais, Fê? Ah, ali, ó Deixa eu mostrar mais perto Ali é uma churrasqueira Bem pertinho da piscina É Aí, ali tá chegando a casinha amarela Ó, aqui é a entrada Onde a gente tomou café da manhã Ali é outra hospedagem Nossa, a casinha amarela É bem localizada, né? Muito E olha que linda É, olha que linda Ela é Olha aqui O balancinho, né? Olha o balancinho A cabelinha da casa Então Ela é do lado da cozinha E aqui em cima A gente vai subir Já é A piscina Brinca com ele, Fê Então aqui Olha lá É o acesso pra churrasqueira e pra piscina Eles estão Ui O que que foi isso? Eu quase meti a cara aqui Cuidado que é irregular Eles estão podando, né? A grama Deixando banitinho Olha Ah, daqui depois nós voltamos Eu acho que tá muito barulho Depois nós voltamos Ai, não tem problema Tá podando, gente É isso aí Cuidando do lugar Aqui, ó É a churrasqueira Né? E aqui é a piscina Que eu vou usufruir já 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 E aí falta uma outra coisa Pra gente mostrar Que a gente não gravou pro vlog ainda Não gravou Uma hospedagem Diferentona Diferentasse Que tá aqui, ó Aqui atrás Bom, então pra localizar de vocês de novo Tá vendo ali a Thulia Que foi por onde a gente entrou Aqui tá a churrasqueira Subimos E chegamos aqui na Piscina E a gente vai pra lá Nessa hospedagem Diferentona Que não é a nossa A gente ia ficar Mas não rolou Né, Fê? É Ela é bem diferente Já vai explicando, Fê Ela é uma Explica aqui pra frente Que a gente não tem microfone E a galera fica brava com a gente Ela é uma capela catalã Dos anos 50 Então essa fazenda, gente Ela Os primeiros documentos dela Acho que é de 1800 e tantos Né? Vem cá, Fê 1890 e alguma coisa Os primeiros documentos Os primeiros documentos Assim Deve ter pra antes Eles acham que ela já é bem mais antiga Há suspeitas que ela foi Uma fazenda de café Né? Também Sim Mas o atual proprietário A última família Era a família Ester Por isso que chama Fazenda Santo Ester, né? O atual proprietário Comprou e tá Isso Tá mudando Algumas Coisas pra fazer hospedagem Isso Esse aqui então Era uma Uma antiga igreja Que agora não é mais igreja, né? Eles aproveitaram a estrutura E fizeram Uma hospedagem Né? Permaneceram a história Permaneceram a história Da... Não é permanecer, como fala? Conservaram a história, né? Fê De uma forma diferente, né? De uma forma diferente E trazer pessoas Ali Tava em desuso Tava em desuso Ali, gente, vai ser um spa É Um spa não é só pra essa hospedagem, né? É pra quem Se você estiver na Casa Amarela Na Casa Verde Na Capelinha Onde a gente tá Ou aqui na Catalã Pode usar O spa O spazinho Delícia Bom, aqui então Descendo a escada da igreja Chegamos Na Capelona Olha aqui Ô, Fê Acho que a gente vai ter que Colocar aqui no vlog As imagens que a gente gravou ontem É A gente coloca imagens do Vai ser em vertical Vai ser em vertical Horizontal Acho que dá pra aproximar Talvez A gente coloca, sei lá Três seguidos, sabe? Faz um esqueminha Pra ficar bonitinho E aqui, ó Tá até a plaquinha dela De 1900 E, Fê 24 de outubro 1958 Catalinha Tem, tem imagem do drone A gente põe tudo aí, gente É ela É ela Vocês hospedariam aqui, gente? Eu sim Aí aqui é a escada Que era a antiga escada Pra igreja, né? Hoje ela é pra Pra gente transitar A gente corta caminho nela, né? É A nossa hospedagem Tá atrás desse container ali E aí a gente corta caminho aqui Pra ir lá pra cima A nossa hospedagem Ela fica mais afastada Ela é bem mais Isolada, digamos assim Então dificilmente Tem gente transitando Ela é bem mais Filma a igreja daqui Ai, que lindo Eu acho incrível As paredes, né? As escadas Tudo tem A gente deu sorte Que a pessoa que vai se hospedar aí Hoje Ia chegar ontem E aí ela adiou E aí o que a gente fez? A gente pediu autorização E a gente foi gravar lá dentro A gente fez imagens de drone A gente fez imagens de drone Acho que já Agora que eu tô falando Essas imagens já passaram No vlog Confusa Eu sou confusa Ali, ó Então Ali a nossa hospedagem Toda essa estradinha aqui É pro carro E ela chega lá em cima Onde a gente mostrou pra vocês Na Atulha É o caminhozinho Pela casinha amarela Será que corta aqui? E chegamos aqui Na capelinha Estou vindo aqui Bem pela entradinha dela Pra vocês ver Que bonitinha Eles cortaram a graminha, ó Essa porta só abre por dentro Só por dentro Bora lá Charmosa, né? Top, eu que vou fazer o tour hoje Eita Muito charmosa Deixa eu deixar o meu chinelo Já aqui Aí tem a facada lateral E é um container Sim Tem um, vocês viram Não sei se no vlog pareceu Mas tem um aqui na nossa frente E eu acho que eu vi um lá em cima E provavelmente, gente Vão virar outras hospedagens aqui Então Legal, né? Vai ser tipo um núcleo, né? De hospedagem Ah, é uma delícia Imagina, você vem de galera Nossa, cada um fica em um É, cada um fica em um Que é uma vila É Dos brothers É, tipo um aniversário Nossa Nossa Tá vendo? Tá estranho aqui Enfim Aí Veio a galera Você comemora o aniversário, por exemplo Aí tem uma churrasqueira Aí tem a cozinha Tem um monte de coisa Aí tem o melado Melado abandonou nós A gente não chamou ele Você se sentiu chateado Aqui a gente deixa por último É Bem-vindo a capelinha Ó, muito diferente do que a gente tem lá na... Ó, a capelinha desativada, né? É É Essa parte aqui A partir daqui Então aqui Aqui é o quarto Tá um pouco bagunçado, gente Não dá pra não É que a gente tava vivendo Então aqui você deixa as suas coisas Deixa eu sentar mais sentido Aqui deixa as suas coisas Aqui a minha parte A do Felipe tá ali Felipe Tem espelho Tem cama Tem cama muito confortável Vamos já abrir a porta ali Vez, eu depois Tá bom A cama é muito confortável Você tem que me lembrar Que eu não posso arrumar de costas A gente não tem A gente não tem microfone Ainda Ainda Calma, gente Gente, quem puder dar dicas de microfone pra vlog assim Manda aí Porque a gente não manda Tem projetor Que desce aqui É Tem uma cortina aqui, ó Cortina Que ela funciona como cortina blackout E ao mesmo tempo projetor Eu vou descer tudo E eu também não vou mostrar muito pra ela Tem a Alexa Alexa Ali é o modem, né? Da internet Eu achei muito boa, gente Tem Ar-condicionado Porque Hoje a gente tá vendo uma semana bem quente E aí ele tá corto aqui Você tem que fechar tudo novamente E aqui, mano Muito legal Aqui São duas entradas Aqui, ó Você vê Acho que não tem nada E é o banheiro É uma privada aqui E do outro lado Eu vou fechar, peraí O banheiro tá aqui com a privada E do outro lado É o chuveiro Chuveiro É bom isso? Porque enquanto um faz cocô Tu toma banho, né? Ainda mais o Felipe Que o Felipe Ele faz aquele cocô Trabalhado, curtido Que leva o celular Sabe? E aí às vezes eu quero É o meu momento E ele tá lá Isso é importante Tudo bom, né? Calor, gente Ó, parei Deixa eu sentar a luz aqui E aí O que você acha? É melhor a galera entrar Vai lá pra fora Tá Tchau, gente Tchau, gente Tchau, gente Se eu não me engano A porta é Original, né? Pelo jeito de trancar ela É original, né? A estrutura É, a porta Acho que Essa estrutura Talvez não seja original Deve ter sido mudada Essa entrada aqui É, até porque É uma capelinha aberta, né? É, então Aqui essa pia Que foi mais colocada Pra seguir o conceito, né? Sim Aqui um sabonetinho Toalhas tem Eles disponibilizam Shampoo Mostra como que é a trava aqui Ah, é É um charme Ó Ó É isso Tem papel higiênico Shampoo e condicionador Essas coisas A gente que trouxe Não tem Mas tem sabonete De lavar mão Cama e banho Tem E agora vamos pra É muito confortável Vamos pra cozinha Eu achei Um charme Essas janelinhas Quando a gente chegou Eu abri E o sol tava batendo Sabe? Fica bem Quando você abre Todas as janelas aqui Deixa tudo aberto Bate uma correntinha É muito gostosa, né? Sim Só a noite que a gente aconselha Quem não tá acostumado Gente, se você vem pro mato Fazenda Vai ter bicho, né? Sim Vai ter tudo Passarinho Inseto Então a noite Os insetos gostam de luz O que a gente faz? Chegou, começou a enriquecer Fecha tudo E deixa uma luz fora acesa É Né? Que aí Senão eles não entram E agora pode... Ou seja De manhã a gente deixa tudo aberto E a noite fecha Mas pode virar Caralho E mano Olha que bonito isso Aqui tá pegando um pouco lá fora ainda Aqui a imagem Tá lindo Tá, né? Nossa Eu esqueci de levar a bandeja do nosso jantar Não tem que olhar Gente, então aqui A cozinha Essa é a parte do container Você vê essa aqui É só Parece um trilho, né? Isso Deixa eu tirar aqui A reposição E bastante equipamento Quando eu vi as fotos daqui Eu falei Meu Deus Eles tem moedor É igualzinho o nosso moedor Igualzinho E aí eu falei Vamos levar o quê? Nosso café E mesmo se a gente não tivesse trazido Lá em cima tem Do nosso café, né? É A gente chama Nosso Café A marca? Parece que sim Depois a gente corrige assim no forno Então tem, ó Pra você esquentar a água Pra você colocar o seu café Pra você bater um suquinho Torradeira Geladeirinha Abre a geladeira aí Gente, tá cheio de franqueira Que a gente trouxe Dá até vergonha Minhas cervejinhas A gente trouxe pouca coisa Por conta da cozinha cósmica É Porque a gente Pensou assim A gente não quer perder tempo Cozinhando Sendo que tem um restaurante Da fazenda E é muito gostoso Só pelas fotos A gente já dá pra imaginar O que deve ser E a gente comeu A pizza maravilhosa Aqui tem o escondor de louça Que agora que eu estou percebendo que tem Eu tiro por causa de tudo aqui É Tem filtro E o próprio tapador Sacolinhas Coisa pra limpar Se acabar a luz Eu acho que esse aqui é pra isso, né? Deve ser Temos Muitas tapoers Amo É pra cozinhar e guardar, né? É, cozinhar e guardar Ralador Aqui embaixo temos Ali é sal ou açúcar? Ah, e arroz É arroz Tem arroz, então, gente Tem temperinhos Tem loucinhas Tem utensílios É utensílios Utensílios Aqui é o lixo Lixinho Aqui tem saco de lixo Ai, eu acho que não cheguei a abrir Descobri juntos Ah, papelas Nem senti falta, né? Que a gente não vai cozinhar Nem senti E o fogãozinho, Bruno? Eu achei esse fogão tão bonitinho Olha isso São só duas boquinhas Mas olha isso aqui O forninho é um charme A gente sujou A gente colocou a pizza aqui e esquentou Aqui tem facas Tesoura Bom, aqui são os colheres Chiques, hein? Ah, a gente vai ter que pedir mais pós Quando a gente for usar o forno É Mais utensílios, se precisar Coisas de cozinha E aqui nossas sacolas Que a gente guardou E olha Essa vista Que linda Ai, eu vou abrir um pouco aqui Porque ele tá com um pouco quente Ó, a janela abre assim Eu, gente Eu só fui abrindo assim Em paus Beleza, né? Ai, ai Pode ir um pouquinho mais Talvez Isso A Bruna Eu fiz isso Abriu tudo Ai, eu fui assustada Ai, eu mandei mensagem Pra Débora Que cuida daqui Eu falei Débora, como que eu vou puxar isso de volta? Ai, tem um gancho, gente Fica lá fora Então, vocês já sabem Se vocês verem aqui É, só tem Fica lá fora um ferro, né? Aí você... Aqui fica uma mesinha, né? Dá pra fazer de co-work Ontem a gente colocou aqui pra jantar Co-work Home and office Home and office Co-work lá em cima Aí... Deixa eu ver se eu for a água Olha como já fica mais aleijado Olha um passarela Olha a câmera Que lindo E essas mesas E essas mesas, ó Elas tem rodinhas Então, vocês conseguiam Arrastar lá pra fora Sim Comer lá fora Ontem pra gente comer junto A gente viu ela assim É Comer aqui no meio Aí tem essas bancadas aqui E aqui é a baranda De costas E aqui é a baranda Ó, o portão de contêiner E essa é a vista Seia, né? Seguindo se acompanha Pra quem fala Que paulistano só dança de prédio Calma, Bruno Eu adoro essa vista É uma delícia Fecha o contêiner pra eles verem É pesado, viu? É, lógico que é Ó Bem pesado Não tem muito nada A noite a gente fecha Pra não entrar claridade Quando amanhece, né? Apesar que a gente acordou Super cedo Não tinha nem claridade ainda É Tem churrasqueira Com bafinho É Carvão tem que trazer, né, Fê? Não tem aqui Acho que sim É Tem que trazer o carvão Aqui, ó Tem essa Você esquece o nome? Esteira Esteirinha Ó Esse aqui Esse é o ganchinho Pra puxar a janela de volta Ele fica aqui fora Essas coisinhas Com a graça Boa noite Bora Tic, 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 tic Vai gravar? Cuidado Que tá cheio de formiga E aqui em cima, ó Também tem a A gente deitou um pouco ontem A das estrelas Aqui é o teto Da capela Ontem a gente ficou aqui no fim da tarde Ele entrou do sol E a noite E já é hora do almoço Estou já com trajes de banho Por quê? Porque a gente vai entrar na piscina Aí criador de conteúdo é assim, né? Já leva o tripé Nem sei porque eu tô levando Mas é só pra não ter que deixar tudo isso de novo, né, Fê? E aí a gente vai almoçar E vai pra piscina Não, o Felipe fala que não pode ir depois de comer Acho que não dá pra ouvir aqui, Fê Vem aqui Por quê que não pode? Não pode, porque a mãe fala A mãe sempre fala quando a gente é criança Não pode pular na piscina depois de comer Vamos subir a escadona da capelona agora Vamos, Melado Vamos pro Rio Vamos pro Rio É pra esquerda Para, Fê Vamos, Melado Que você tá com calor Você só falta companhia, né? Você não tem mais cachorro aqui? É só ele? Vamos pro Rio Olha lá Já vai te atrapalhar o safado Olha, ele bebe água direto dali Ai, que gostoso, meu Deus Olha lá Olha lá quem veio Tô te filmando, hein, Felipe E aí, Melado Ai, Bruno Ai, eu tô filmando Gelada Gelada Tem uma cadeirinha aí É só sentar Encosta as costas no assento ali, ó Vai E aí Agora que a gente já tomou banho de cachoeira Que a gente vai fazer, Melado Naná Vamos pra piscina? Vamos? Ó, agora Só rachando O Melado Foi chamar Amiguinho dele Ali, ó Na ponta Né, Melado? Você quer sombra, né? Aqui tá muito sol Vem aqui de baixo A gente veio um pouquinho Pra sombra Encontramos essas redes Aqui na área da churrasqueira Aí fica a questão A gente volta lá Pra hospedagem Ou espera Tipo, agora são quatro, né? Quase quatro Ou espera dar cinco horas Pra buscar o nosso jantar ali, ó E aí, Felipe? É Ó, viemos buscar O nosso jantar Durante a semana A cozinha não funciona Pra comer lá Então, mas eles mandam o quê? Você tem a opção De pegar coisas congeladas E aí, o que eu escolhi Foi feito hoje Não tá congelado Eu escolhi Torta de frango Torta de frango E o Felipe escolheu empanada Porque a cozinheira daqui Uma delas É a Argentina A Argentina, Maria Aí ele escolheu empanada Queria dizer Que como é engraçado Como as coisas Acabam mais cedo Quando você está Na fazenda, né, Fê? O dia escurece E as coisas vão Tipo Vai todo mundo Se recolhendo, né? Ainda mais assim Em lugares Com Não tá vendo Ainda assiste Essas coisas Tem muito o quê? Mosquito Né? Vários tipos de mosquitinho Então você tem que ficar Todo fechadinho Pra ele não entrar Sim E aí, tipo Sei lá Ainda tá bom cedo, né? Acho que não é nem oito horas A gente vai jantar Vai dar oito horas daqui a pouco É Oito horas A gente vai jantar O Felipe tá compondo A mesa ali Que ele esquentou O papá Que a gente buscou E depois a gente vai querer dormir, né? A gente acordou cinco e meia A gente vai dormir Esse aqui acho que eu não mostrei Aqui no vlog Eles deixam temperinhos frescos Ó Tem salga, né? Manjericão Como que chama isso aqui? Alecrim? Acho que é alecrim Alecrim E a sobremesa E a sobremesa É um brigadeiro Mas não é um brigadeiro qualquer, gente É o brigadeiro da Julieta E a Julieta é o que, Fê? A vaquinha da fazenda Ela é muito bonitinha E o Felipe falou assim Que lembra o quê? É meio que um doce de leite Você acha que é o processo do doce de leite, né? Não vai leite condensado, falado É Não vai leite condensado E aí eles colocam chocolate E fica maravilhoso Vou ter que levar pra casa Bom dia Tá bom dia Bom dia Mais um cafezinho da manhã Aqui da fazenda Hoje tem suquinho verde Mas que é abacaxi com couve, né? Parece abacaxi ou é um que nação? Não sei Pode ser Tem um omeletinho aqui que eu já comi Hoje é A torradinha com queijo e abobrinha Olha o fininho Bora comer Hoje a gente tirou o último dia pra tirar algumas fotos E olha quem tá acompanhando a gente Acho que nem dá pra ver Ah lá Ele tá lá perto do carro Sinto o cheiro de outros cachorros Aí, ó A gente chegou em casa Olha quem entrou aqui A minha terceira Fazer um book com ele, né? A gente fez um book com ele Em todos os lugares da fazenda Olha a engraçada É o que vai se cuidar da coelha, né, Fê? É Por conta da cachoeira mesmo Essas coisas Ele vai mostrando os caminhos Ele vai guiando Parceirão A gente já ia fazer um vídeo aqui pra se despedir Que a gente vai pular na piscina Fizemos mais uma amizade sincera aqui Não sabemos o nome ainda A gente vai pôr aqui Que a gente vai contar a Débora Mas olha que neném Eu chuto que seja Pedro Por quê? Ele tá com cara de Pedro Ai, que lindo Isso é muito neném Olha a carinha dele O que você chama ali, ó Ai, que gostoso Ai, que gostoso Gente, então a gente vai pular na piscina Então com o nosso amiguinho aqui A gente se despede Fazenda maravilhosa Assim, eu tô apaixonada Gente, uma coisa legal Tem passe diário aqui, né? Sim Você pode vir almoçar Tomar um café da tarde Curte uma piscininha Curte a piscina Passear pela fazenda Então você não precisa estar necessariamente hospedado Tem gente que gosta de vir com família, né? E essas hospedagens aqui Tem a que a gente tá pelo menos São só pra duas, né? É Pessoas Então dá pra vir Passar um dia aqui na fazenda Comer coisinha gostosa Ficar com a natureza Conhecer essas coisinhas Tô apaixonada A gente quer voltar aqui Com todo mundo que a gente gosta Será que isso é isso? E como ir embora, né? Eles vão perceber A gente pode se esconder por aí A gente já tá com a cozinha à noite Onde você vai, Pedro? Pedro E é isso, gente Muito obrigada Pra quem assistiu até aqui O cachorro fez xixi aqui E tá tacando coisa Enfim Espero que vocês tenham gostado A gente vai aproveitar as últimas horinhas Terminei fazendo mais uns stories E aproveitar, né? É isso Uns minutos Beijo Obrigada pra quem assistiu até aqui Curte, Pruna É verdade Se você gostou, curte Compartilha Comenta E é isso Tchau Tchau Tchau